Salve, salve galera! E aí, tudo certo com vocês? Estamos aqui no Jardim Lopatini, aqui na marginal do Lopatini. Hoje nós vemos aqui que tem essa marginal bastante utilizada pelos moradores aqui e várias empresas que estão também nesse espaço. E nós vemos que está cheio de buraco demais. Então estamos passando em vários bairros. Estivemos agora com a dona Yolanda aqui do Jardim Pinheiros. Um abraço Yolanda, parabéns pelo belíssimo trabalho aqui à frente do salão comunitário. Mas agora estamos aqui para falar desse espaço aqui. Vamos mostrar para vocês que está aqui uma cratera, galera. Aqui, vai passar agora no caminhão, só cuidado do trânsito aqui, galera. Olha o tamanho desse buraco aqui. Então está grande demais. O pessoal já está desviando, né? A gente vê que já estão desviando. Estão desviando porque não tem como passar aqui nesse espaço. Então está complicado para caramba. Então, por favor, pessoal da Secretaria de Obras, olha, o cara desviou ali. E isso que é um caminhão, que agora se for um carro menor aqui já complica. Imagina o dia de chuva, galera. Então fica complicado mais ainda. Então, nessa marginal aqui do Jardim Lupatini, por favor, tem algumas coisas que nós já solicitamos. Inclusive um parquinho. Já solicitamos aqui um parquinho, tanto para as pessoas aqui da melhor idade, como para as crianças. Solicitamos já um parquinho para as crianças aqui, que tem um espaço nessa comunidade. Aqui no Jardim Lupatini, juntamente no Vista Linda, né? Onde nós temos também aqui o pessoal do Mirante, para que seja atendido. Então, com um parquinho aqui para a galera, para as crianças. E também um espaço aqui, né? Para as pessoas fazerem atividade física. A gente sabe que saúde é muito importante. Mas agora estamos falando dessa marginal aqui, da 467 aqui no Jardim Lupatini. Está passando também a caminhonete agora. Nós estamos vendo, olha. Ainda passou pela caminhonete também. Até pode passar um pouco mais rápido. Mas não dá, né, galera? Aqui nós temos que dar o quanto antes então nessa marginal. Por favor, moçada. Recapagem o quanto antes aqui nesse espaço. Por favor. Nós estamos vendo aqui, olha só. Complicado. Principalmente alguns aqui que estão muito altos, né? Nós vemos também, mano. Vem para cá. Estou eu aqui, o mano. O Cleverson. A galera do gabinete já vai fazendo uma indicação, por favor. A Vitória e o Cali, tá bom? Que estão no gabinete agora. Sempre estão juntamente na nossa rede social. Pessoal acompanhando o nosso e-mail, Instagram, Facebook. Olha só, galera. Então vamos dar um jeitinho aqui. Então o que é importante aqui que nós vemos é o seguinte. Está bem complicado, né? Está bem complicado. Está vindo mais um carro. Então tem esse espaço até aqui em cima. Sabemos que aqui é novo, né? Esse espaço. Então aqui está passando mais um brother aqui. Beleza, meu irmão? Então nós temos que dar um jeitinho nessa marginal. É pouca coisa. Mas tem que recapar. Não dá para deixar de recapar, não. Tá bom? O pessoal usa aqui também, né, cara? Olha o acesso. Olha o caminhão, Manão. Olha só. Tem que dar uma geral nesse lado aqui. Já que o pessoal está tendo acesso também. Vai passar um caminhão aí. Tem uma galera que fica parada aqui, ó. Né? Que pode ficar aqui meio parada também. Se não funcionar nada aqui, ó. Então nós vemos que é importante. Né? Tinha aqui uma terra enorme. Então o caminhão já fez aqui uma linha de acesso. Então estamos vendo que o pessoal está utilizando vários espaços aqui, né? O cara está otimizando o tempo, né, cara? O cara está... Vai lá onde tem uma entrada e o cara quer usar. Mas aqui, galera, então estamos aqui no Jardim Lupatini, né? Essa BR-467. Por favor, se você está aí de óbvio, dê uma olhadinha rapidamente aqui na recapagem. Beleza? Um abraço a todos. Vamos trabalhando firmes e fortes. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau.